Seguinte, Bel, a galera adorou o último episódio que nós mexemos com a automação, mano E hoje não vai ser diferente, mano A gente vai automatizar toda essa ilha aqui, mano Peraí, então você quer dizer que a gente vai automatizar tudo nessa ilha, Carlinho? Até mesmo as árvores? Mano, até as árvores, ó Porque olha só, tem aqui esses cotonzinhos aqui, mano Que sempre tá caindo no chão, porém É muito chato ficar vindo catando aqui, tá ligado? Cara, isso é verdade, mas como você vai automatizar isso aqui? Ah, véi, dá pra fazer com funil, porém Funil vai gastar muito, né, Bel? É, eu acho que vai gastar demais Eu não tenho uma ideia melhor, não? Então é por isso que vamos usar bloco de água Na verdade, água, né? É, o bloco de água vira a correnteza Mas, assim, você vai precisar do funil do mesmo jeito, né? É, eu acho que vai gastar apenas um funil, tá ligado? Ah, então eu acho que entendi a tua ideia Lembrei da época que eu jogava farmzinha, tá ligado? Vamos embora, então Pô, só vamos pegar aqui, Bel, e expandir essa ilha Que já tá muito pequena, ó Vamos pegar um pouquinho aqui que nós farmou Peraí, gente Tá, eu coloquei um pouco mais de pedra aqui também Você quer expandir tudo com terra ou pode ser um pouco com pedregulho? Cara, eu acho que... Ó, vamos fazer o seguinte Gente, vamos expandir com pedra Porque eu vou ter que quebrar a plataforma depois, tá ligado? Ah, entendi, entendi Então, vamos cavucar aqui, ó Ah, vamos dormir primeiro? Tá, vambora, vambora Eu até tinha esquecido que a gente tem cama aqui, cara Pô, nós temos que colocar nossos baúzinhos aqui dentro, mano Nós estamos esquecendo Olha, eu vou te falar que não é nem questão de preguiça É questão de praticidade mesmo, cara Porque a gente vive lá embaixo Então é mais fácil deixar tudo lá, sabe? Então, olha só, gente Vamos aumentar aqui a nossa ilha Pra poder nascer as árvores lá do outro lado Pra ter mais espaço Tá, então a gente vai quebrar essas árvores daqui Ou só vai mudar o lugar delas? Cara, a gente vai ter que quebrar tudo isso aqui, mano Porque eu quero montar mais ou menos aqui desse outro lado, ó, sabe? Ah, entendi Tá, beleza, então Vamos puxar aí Vamos puxar aqui um espacinho de uns 10 por 10, Biel Pera aí Beleza Aí com isso, Biel, né? Vai ter terra infinita, mano E tudo automático E lembrando também que, Carlinho Que com a terra, além de construção A gente vai poder peneirar a terra, né, cara? Ah, é verdade, né? Dá pra conseguir vários mineros também, né? Exato Plantas diferentes também Acho que vai ser muito útil pra gente zerar esse mapinha Aham Aí, Biel, ó Vamos fechar aqui Agora, é, bora fazer aqui um pilarzinho, ó Só pra poder colocar água Beleza Pera aí, a carinha vai ficar litinha aqui, ó Tá, Carlinho Se você quer colocar água, cara Ela tem que ter distância de 8 blocos Então, olha aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A água vai parar aqui, ó Então o funil vai vir até aqui Depois pode colocar outra correnteza Vindo pra cá É isso que você quer? É isso mesmo, ó Mas eu acho que é melhor a gente expandir um pouco mais pra cá, ó, né? O que você acha? Não, eu acho que tá bom Porque, olha só O baú vai ficar exatamente aqui, Carlinho Olha só que maravilha Beleza, então Aí, Biel, a gente vai ter que plantar essas árvores um bloco pra cima Ah, entendi Tá vendo, ó Será que nós já tem algumas mudinhas? Deixa eu lá ver Cara, acho que já tem sim Dá uma olhada lá Tem bastante mudinha, né, de coton É verdade Cadê, cadê? Aqui, ó Tem 9, beleza Aí, né, pega aqui um pouco de bolinhos Então, olha só, gente Vocês já estão entendendo mais ou menos como que vai ser essa farm? O Biel já entendeu, né, Biel? Eu já entendi, cara Já tô preparando o terreno aqui pra ficar o negócio perfeito, mano Gostei, gostei Aí nasceu a primeira árvore Aí vamos plantar aqui a segunda, ó Aí, gente O Nil vou levar pra aquele bloquinho de fazer terra Cara, você tem um negocinho aí, ô, Carlinho? Como é que eu posso dizer, mano? Um baldinho? Baldinho? Deixa eu ver É, e aí, isso tá contigo Ah, tenta ter um balde aqui, ó Não sei se é o que você quer Aí, então me arruma aí É isso mesmo que eu quero, cara Deixa eu fazer uma plataforma aqui Que a gente vai precisar Tá, ó Vou crescer aqui as árvores Ah, depois, né, tem que quebrar aquelas árvores ali, tá ligado? Ainda vai ganhar mais espaço Ah, tá, beleza Galera, olha só como que já tá ficando aqui Cara, isso aqui basicamente vai ser a nossa farmzinha de terra E as árvores começam a dopar o coton aqui no chão Porém, não tem nenhuma água ainda Ó, eu vou colocar uma aqui pra galera ver que já tá certinho, Carlinho Olha isso aqui, ó Chega certinho aqui, mano Olha lá, ó Tem que colocar mais pro coton cair aqui nessa valetinha Exato Tem que tapar tudo, velho Tem que colocar água em tudo aqui Eu vou colocar em tudo, galera Vai lá, Biel Vai lá, Biel A gente tá dando certo Vamos embora, vamos embora Depois tem que colocar mais uma valetinha de água aí Pra poder ir pra um funil só, entendeu, Carlinho? Ah, pode crer, né? Olha, vem aqui, galera Vai coletando os coton Se bem que nós já temos um monte de coton, né? Vocês coton lá e já era Uhum, exatamente Aí, galerinha, ó Fiz aqui os três funilzinhos E também peguei aqui nossos barril Como que tá o negócio aí, Biel? Carlinho, tô dando uma voltinha aqui por estética mesmo Pra ficar mais seguro pra gente passar nessa farm Mas eu já arrumei a água ali Falta só colocar a outra parte da água agora Beleza, ó Onde que você vai colocar a água? Aqui embaixo? Então, eu tava pensando no seguinte Como aqui tem mais de oito, cara A gente vai ter que fazer meio que uma extensão, olha só Porque não vai chegar tudo Vai faltar um bloquinho, entendeu? Mas eu fiz dois funil Ah, mas peraí, peraí, ó Eu acho Ah, mas tem que ter o funil pra colocar o... Dentro do bloco do motion, né? É, então Só que é o seguinte, cara A gente pode fazer um negocinho diferente Ó, o funil já vindo, certinho Olha lá, que bonitinho Mano, que legal Só que calma aí Deixa eu pensar como que a gente pode fazer isso A gente pode puxar aqui, ó Deixa eu pegar um pouco de água Colocar aqui assim Descer aqui agora Cuidado, Biel Cuidado, mano Não, tá tudo sob controle, velho Vou fazer aqui uma coisinha aqui Ah, só que fazer uma quedinha, né? Exatamente, cara Porque aí a gente tem tudo que a gente precisa Aqui ao redor E eu já fechei aqui, legal Beleza, ó Ah, mas, ó Você colocou água aí, né? Sim, mas vou tirar E agora vai dar certo, ó Boa Beleza, agora a gente tem essa queda aí Você tem um baúzinho? Cara, da verdade só tem um, mano Vou ter que pegar mais um ali Beleza, ó Eu vou fazer o seguinte aqui, galera Vou colocar esse murcho aqui Aí coloco o funil em cima do murcho E agora Já vai fazer pra nós terra automaticamente Porém, Biel Eu acho que tem que colocar um funil debaixo do murcho Pra arrancar a terra Ah, entendi Então a gente vai ter... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Cuidado aí, Biel Cuidado aí Calma aí que eu vou fazer uma expansão aqui Olha, eu vou fazer um teste aqui Eu vou dropar aqui um pack Vamos ver se ele já vai pôr Põe a certinha ali dentro Olha lá, Biel Olha lá, quer ver? Ó, 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 ó Tá chegando Chegou Beleza, cara Que da hora, velho Tudo automático Então, olha Agora, cara A gente vai precisar fazer o seguinte, mano Colocar mais um hopper, eu acho, né? Porque a gente deveria distribuir pra mais de um Ah, mais um murcho, né? Cara, peraí, ó Cadê o barge, Biel? Presta aqui Tá aqui comigo, tá aqui comigo Presta aqui Ó, arranca esses dois bloquinhos aí Um murcho e funil Tá Biel, será que não seria melhor Colocar água aqui no meio Aí colocar um funil nessa ponta E um funil nessa outra ponta Ah, entendi Mas cadê? Tem um meio certinho ou não? Cara, eu acho que vai ficar meio torto o negócio aqui Mas não tem problema não, cara Olha lá Não tem problema não, cara Na verdade, tá tendo um problema Que tem alguns cotons caindo pra fora, velho Ah, mas Biel Com certeza vai cair mais aqui dentro Do que pra fora É, isso é verdade, cara Então tá bom Será que... Cadê o balde? Tá contigo? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Deixa eu ver se dá pra colocar outro balde Que vai ficar certinho, velho Aí, ó Aí, ó Perfeito Deixa eu ver Olha lá, galera Nossa, tá certinho, cara Então se cai aqui, ó Ele não escolhe um lado Ele escolhe um lado e vai, né? É só isso Aham, exatamente Perfeito Gente, olha só Basicamente a nossa forma tá quase pronta, ó Nós fizemos aqui mais alguns funis E Biel Você vai precisar colocar uma plaquinha aqui Senão a água ia escorrer, né? Cara, já trouxe até a placa aqui, ó Deixa eu colocar aqui desse lado E vou colocar aqui desse lado também Aí agora a gente pode colocar água, né? É, colocar água bem aqui no meio Vamos ver se já vai dar certo, galera Ó, vou colocar uma água aqui E outra água aqui Vamos ver Ó, o negócio já tá Ah, foi pro funil E caiu ali certinho No murchor Que é o barrilzinho Aí, ó Beleza E agora vai ficar fazendo terra aí, Carlinho Eu vou fazer o seguinte, ó Eu tô cheio de coton aqui, Biel Vamos dropar, ó Pra ver se já vai encher ali os negocinhos Nossa, é verdade, cara Eu tô com muito coton, Carlinho Eu acho que, assim A gente deveria fazer um pouco fora Porque Ou aceitar que a gente perdeu alguns cotons, né? Porque tem muito É, olha lá Olha lá Já tá fazendo pra nós E vamos ver aqui, galera Você vai certinho pro baúzinho, ó Ainda também fez aqui um esqueminha, Biel Já fica aqui embaixo, ó Você viu? Sim, sim, ó Eu ajudei isso aqui, Carlinho Eu ajudei, cara Olha lá Já tá fazendo terra Cara, que da hora, mano Então bora fechar isso aqui, ó Pra ninguém cair aqui no voo Ajudi, pera aí Bora, bora Tá perigoso isso aqui Aí, ó Vamos deixar uma janelinha assim, Biel Bora, boa Boa ideia, boa ideia Vamos, meu Deus Olha lá, galera Tá fazendo pra nós aqui bastante terra já, ó Tem quatro aqui, mano E também mais quatro aqui, velho Foginho aí E o bom Que dá muitos pesquinhos, velho Dá, mas Se você ficar aqui paradinho aqui Vai ganhando um monte de esperma de graça Aham E olha só Os funil, basicamente, já lotou tudo É, então Já tá até sobrando aí Eu tive que pegar alguns cótons extras Porque lotou muito rápido Então, Biel Já que essa fábrica tá pronta Vamos destruir essas outras árvores aqui, ó Que tá ocupando muito espaço Bora, bora fazer isso agora, Carlinho Inclusive, deixa eu pegar esses baús de cótons aqui E guardar Porque já tá tudo cheio Mano, você viu o baú aqui debaixo? O tanto de cótons que não tem? Então Esse baú aí tá uma doideira, velho Vamos quebrar essa árvore aqui logo, vai Vou pegar meu machadinho aqui, pera aí Vamos quebrar essas árvores aí, ó Aí, galera Arrancamos as árvores E olha só o espação que nós já temos Cara, ficou muito bom isso aqui, velho Você tá doido, mano Então agora, Biel Eu queria fazer o canteirinho Onde vai ficar todas as nossas máquinas Porque o pessoal atualmente tá meio aqui E, gente Essa máquina aqui Faz um barulho desgramado, vai Quer ver? Deixa eu pegar uma tochinha aqui Pra mostrar pra vocês Mano, olha o barulho dessa máquina, galera Ela fica meio que moendo aqui E é meio chatinho, sabe Chega a hora que enjoa esse barulho Então é por isso, Biel Que vamos fazer aqui um canteirinho Das máquinas mais expandido, ó Vamos pegar a terrazinha aqui, ó E você me ajuda a expandir mais? Ajuda, ajuda, carinho Mas não é melhor expandir com pedra não, cara? Cara, eu farmei muita terra, mano Então bora usar essas terrazinhas, né? Ah, é porque assim A ilha tá toda de pedra, né? Mas tá bom, bora Mano, sem contar que agora Tem farm de terra, Biel Ali embaixo Hum, é verdade, é verdade Eu vou até quebrar isso aqui, ó E colocar a terra aqui também Aí, ó Vai quebrando isso aí, ó Vai virar grama já, entendeu? Então aqui vai ser onde vai ficar Todas as nossas máquinas, galera Então vamos expandir aqui, ó E também, Biel Além de ter uma ilha toda automática A gente tá trabalhando pra isso aqui Vambora Então, vamos expandir aqui, bonitinho Aí, galerinha Conseguimos aumentar aqui, mano E olha só, Biel Tem aqui uma semente chamada grass seed, ó Dá pra nós vir aqui plantar, ó Pra nós vir mais grama Nossa, que da hora Mas vai ficar muito verdinho rápido, velho Então, vai Agora, Biel Você me ajuda a pegar aquelas máquinas aqui, ó E trazer pra cá? Cara, vamos... Mano, olha isso Essas coisas aqui a gente fez muito rápido, velho Ficou muito bonito, cara E olha só Tá muito grandona essa ilha, né? Ah, eu só vou fazer depois um negocinho aqui, carinho Que é passar uma pedra aqui, ó Pra deixar bonitinho, mano Ah, pode crer, pode crer Deixa eu pegar aquelas maquininhas bonitinhas Gente, olha só o tanto de cascada que nós temos, velho Eu vou peneirar isso aqui daqui a pouco E eu tenho certeza que vamos conseguir muitos minérios, velho Cara, eu tenho certeza também, velho Ainda mais se a gente fizer aquele bugzinho que a gente faz, Carlinho Juntando, mano Verdade, né? Vai ficar massa demais Então, Fabião Vamos fazer aquele esqueminha que você falou, cara Que era colocar meio que uma máquina em cima da outra Eu não sei como que faz esse negócio, velho Bom, pra fazer isso Eu tenho que colocar um funil aqui, no caso Eu já tenho até um funil Deixa eu pegar um baú também, Carlinho, ó No caso, você quer que fique uma pilha aqui, mais ou menos? Ó, vamos fazer nesse cantinho aqui, ó Pra ficar retinho Tá, deixa eu ver se tá retinho Tá retinho Então, vamos fazer o seguinte Vai colocar aqui um baú Aqui vai vir um funil E agora vem a máquina, entendeu? Que é a peneira, no caso, né? Coloca a peneira aqui Exato, a peneira Aquela automática zona lá Deixa eu pegar o plentezinho dela Que é o... Eita, pega Spawnou um cavalo aqui, ó Eita, o cavalei, Carlinho Nossa, que bonitinho, né? Mano, legal, velho Aí, gente, né? Vem aqui e coloca esse negócio na peneira Pra deixar ela automática Aqui, ó Isso Pera aí, ó Seleciona o modo dela, Carlinho Que é o de auto gravel, tá ligado? Ah, assim, ó De cascada, né? Isso, ó Aí, gravel Agora coloca o funil em cima dela É Ó lá E agora coloca a outra máquina Exato, vem aqui, ó Vou colocar pra fazer uma escadinha pra você aqui Beleza, beleza Aí coloca a outra máquina aqui, gente E agora, meio que um funil em cima da máquina, né? Isso Só falta uma tocha de redstone, Carlinho Pra você poder ligar aquele trequinho ali em cima, velho Beleza, ó Você tem funil aí? Cara, eu não tenho mais funil, Carlinho Infelizmente Tá, pega Tá, vamos no seguinte, então O quê? Vamos só desmontar essa máquina rapidinho E bora farmar minérios daquele jeito tradicional aqui na Sparma, Bel Bora, mano Vambora, velho Vambora Traz um pouquinho de cascalho lá, velho Pelo menos no pé Que a gente ia ser daqui rico, velho Aí, ó Vai ter que ir bastante cascalho agora Então ela vai conseguir muito minério, gente Olha só Vambora, Carlinho Deixa eu chegar aí pra te ajudar, velho Isso é muito bom Olha lá, gente Só saí clicando um montão, velho Galera, é o seguinte, mano Nós tava farmando aqui Pô, eu descobri que eu tinha um funil no meu inventário, cara Nossa, Carlinho Brincadeira, velho Vai, vai Vamos fazer o negócio, então, velho Aqui, ó Coloca isso aqui aqui em cima Agora pega de novo aqui nessas maquininhas Bota aqui Aí coloca o negócio aqui na peneira E por fim, Bel Coloca um baúzinho em cima do funil Aqui em cima, cheio de pedra, ó Será que vai deixar automático agora? Não, calma, calma Esse baú tá me dando toque aqui, velho Ah, só aí Vou arrumar esse treco aqui Vou colocar pra frente Tá errado, tá errado, tá errado Mas olha só, meu Já tá automático o negócio aqui, velho Já tá, velho Que isso, mano Caraca E olha só que bonito Essa máquina aqui, galera Que isso, velho Tá, mas tu quer ver o negócio que eu vou fazer, Carlinho? Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó Você me presta uma picaretinha aí? Toma aqui, ó Tá, deixa eu só pegar aqui um pouquinho de mais pedra Gente, olha o barulho que essas máquinas faz, velho Olha isso Ah, é uma barulheira doida mesmo, velho Por isso que foi bom a gente ter feito longe da nossa casa Então, aí fica meio longe Não dá pra escutar Exato Cadê a picare... Ah, tá aqui comigo Deixa eu botar um negócio aqui Aí, galerinha O pior deu uns tratinhos pra nós ali, mano E tá ficando muito da hora essa farm, cara Deixa eu ver se já tem minério Diamantes Já tem diamante aí, Carlinho? Já tô com três diamantes, Biel Dá pra fazer uma espadinha Caramba, velho Tá automatizado legal isso aqui, mano Aham Galera, enquanto isso A nossa farma de terra Tá farmando muita terrinha E também XP, cara Já tô com 35, deixa eu ver Alas, eu tô com 33, cara Só de passar perto das coisas Nossa, Biel Tá tendo muita terra aqui, velho Mano, isso é bom demais, velho Ah, gostei desse negocinho, hein, Biel Gostou, cara Eu fiz de coração aqui Eu não sou muito bom de build, não Mas fiz do meu coração aqui, velho Ah, ficou bom, ficou bom, velho Ó, o que que você acha nós finalizar Fazendo mais uma fileira dessa de farm Cara, eu acho uma boa, mano Que aí agora com esse buildzinho Que eu fiz aqui que você curtiu A gente já faz o negócio automatizado Aham, ó Se a gente pegar aqui a pepita, galera Nós conseguimos fazer ferritos Ó, temos aqui já seis ferros Aí nós vem aqui Bota o negocinho pra assar Galerinha, conseguimos automatizar as peneiras E fizemos três fileiras, cara Olha isso aqui, galera Cara, isso aí tá muito legal, velho Inclusive tem um monte de cachecão aqui Que eu vou levar pra aí Pra já colocar pra peneirar também Beleza E, gente Olha só o barulheira, velho Olha isso Muito barulho isso aqui, mano Não dá pra ficar o tempo todo aqui, não Não dá, velho Tinha que fazer um pouco mais pra trás ainda, Biel Porque eu tô achando que é muito barulho Não, tá bom Aqui tem que ser uma área industrial mesmo Mas olha só, Biel Olha só dentro do baúzinho Chão de minério Meu Deus Olha o tanto de carvão em cada lugar, velho Olha isso aqui 34 29 Tem diamante Oxe, tem uma terra ali Incluso ali Mas acho que tava errado Tela perdida, né Ó E dá um ligue também aqui No nosso baúzinho de terra, Carlinho Acho que você já pegou um pouco, não foi? Ah, eu peguei Eu peguei um pack e pouquinho, ó Ah, e olha aí como é que já tá, mano Nossa senhora, gente Tá muito automático, velho É a ilha mais automática de todos os tempos, Carlinho Tá maluco, velho E sem contar que a gente não terminou, Biel Tem muita coisa pra fazer ainda, velho Cara, e sabe o que é mais legal de tudo, Carlinho? A gente não tá nem 24 horas no mapa jogando Deve ter mais ou menos umas 23 horinhas aí Então, velho Olha isso, já fiz aqui 20 ferrinhos, né Vem aqui, bota pra assar, ó E com isso conseguimos fazer muito mais coisas Mas então é isso, galera Se você gostou desse episódio Deixe seu like, mano E também se inscreva no canal Pra receber os próximos episódios da série E eu vou ficar por aqui Um abraço e falou Falou, galera